Romanos capítulo 8, a glória futura, 18 eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado, de modo nenhum, com a glória que nos será revelada no futuro. 19 o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. 20 pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. 21 porém existe esta esperança, 21 onde o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém a escravo e tomara parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. 22 pois sabemos que até agora o universo todo já ime sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. 23 e não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. 24 pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está havendo? 25 porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. 26 assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. 27 pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com os gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. 27 Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. 28 pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. 29 porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. 30 assim Deus, chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. O amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo. 31 diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. 32 porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio filho, mas o ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu filho, será que não nos dará também todas as coisas? 33 quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. 34 será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. Ele pede a Deus em favor de nós. 35 então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? 36 como dizem as escrituras sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte. O dia inteiro, somos tratados como ovelhas, que vão para o matadouro. 37 em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. 38 pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais. Nem o presente, nem o futuro. 39 nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Salmos de número 109 Oração de um homem perseguido Salmo de Davi Ao regente do coro Um eu te luvo, ó Deus Não fiques assim silencioso Dois os maus e os mentirosos Falam contra mim, e me caluniam Três eles dizem coisas terríveis, a meu respeito, e me atacam sem motivo nenhum Quatro eles me acusam, embora eu os ame e tenha orado por eles Cinco eles pagam o bem com o mal e o amor, com o ódio Seis ó Deus, escolhe um juiz corrupto para julgar o meu inimigo, e que o seu acusador, seja um dos seus inimigos Sete, quando for julgado, que ele seja condenado Que até a sua oração, seja considerada como pecado Oito, que o meu inimigo morra logo, e que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia Nove, que os seus filhos fiquem órfãos, e que a sua mulher fique viúva Dez, que os seus filhos, fiquem sem lar e sejam mendigos Que sejam expulsos das casas em ruínas, onde moram Onze, que tudo o que o meu inimigo tem seja tomado como pagamento, das suas dívidas E que estranhos fiquem, com o que ele conseguiu, com o seu esforço Doze, que ninguém seja bom para ele, e que não haja quem cuide dos seus filhos órfãos Treze, que todos os seus descendentes, morram logo, e que o seu nome seja esquecido em pouco tempo Quatorze, que o Senhor Deus nunca esqueça dos pecados da sua mãe, e sempre lembre da maldade Dos seus antepassados Quinze, que o Senhor lembre sempre, dos pecados deles, porém que eles mesmos, sejam completamente esquecidos Dezesseis, pois esse homem nunca pensou, em fazer o bem, mas perseguiu e matou o pobre, o necessitado e o desamparado Dezessete, ele gostava de amaldiçoar, que a maldição caía sobre ele Ele não gostava de abençoar, que ninguém o abençoe Dezoito, para ele, era tão fácil amaldiçoar como se vestir Que as suas maldições entrem nele como água, e cheguem até os seus ossos como azeite Dezenove, que as maldições nunca o ardem Que seja como a roupa que o cobre, e como o cinto que ele usa Vinte, ó Senhor Deus, paga assim, aos meus inimigos, e aos que falam mal de mim Vinte, um, mas, quanto a mim, ó Senhor, meu Deus, ajuda-me como prometeste e livra-me, pois és bom e amoroso Vinte e dois, eu sou pobre e necessitado, estou ferido no fundo do coração Vinte e três, vou me acabando, como a sombra do anoitecer Sou levado pelo vento, como se eu fosse um inseto Vinte e quatro, de tanto eu jejuar, os meus joelhos tremem, e o meu corpo é pele e osso Vinte e cinco, quando os outros me veem, caçoam de mim, e, zombando, balançam a cabeça Vinte e seis, ajuda-me, ó Senhor, meu Deus Salva-me por causa do amor que tens por mim Vinte e sete, que os meus inimigos, fiquem sabendo que és tu que me salvas Vinte e oito, eles podem me amaldiçoar, mas tu me abençoarás Que os meus perseguidores, sejam derrotados, e que eu, que sou teu servo, fique alegre Vinte e nove, que sobre os meus inimigos, caia a desgraça, e que a humilhação os cubra como roupa Trinta, em voz alta, darei graças, a Deus, ó Senhor, eu o louvarei na reunião do povo Trinta e um, porque ele defende o pobre, para salvá-lo daqueles que o condenam à morte Salmos de número cento e dez O rei escolhido por Deus Salmo de Davi 1 O Senhor Deus disse ao meu Senhor, o rei, sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés 2 Ó rei, o Senhor Deus estenderá desde Jerusalém o poder do Senhor Domine os seus inimigos Disse o Senhor Deus 3 No dia em que o Senhor, ó rei, os combater O seu povo se apresentará, como voluntário Como orvalho da madrugada, os jovens se encontrarão com o Senhor nos montes sagrados 4 O Senhor Deus fez este juramento e não voltará atrás Você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio, de Melquisedeque 5 Ó rei, Deus está do seu lado direito e derrotará reis no dia em que se irar 6 Ele julgará as nações, cobrirá de mortos os campos de batalha e, no mundo inteiro, derrotará reis 7 No caminho, o rei beberá água de um ribeirão, e se levantará vitorioso Salmos de número cento e onze 10 Louvor a Deus, um aleluia Na reunião do povo eu louvarei a Deus, o Senhor, com todo o meu coração, junto com os que lhe obedecem 2 Como são maravilhosas as coisas, que ele faz Todos os que se alegram por causa delas querem entendê-las 3 Em tudo o que ele faz, há glória e grandeza, a sua fidelidade é eterna 4 O Senhor não nos deixa esquecer dos seus feitos maravilhosos, ele é bom e tem muita misericórdia 5 Ele dá alimento aos que o temem e nunca esquece a sua aliança 6 O Senhor mostrou o seu poder ao povo de Israel, quando lhe deu as terras de outras nações 7 Ele é fiel e justo em tudo o que faz, todos os seus mandamentos, merecem confiança 8 Eles permanecem para sempre, pois se baseiam na verdade, e na honestidade 9 Deus pôs o seu povo em liberdade e fez com ele uma aliança eterna Ele é santo e poderoso 10 Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos Que o Senhor seja louvado para sempre Salmos de número cento e doze A felicidade de quem é fiel a Deus 1 Aleluia Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos 2 Os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados 3 Na sua casa há muita riqueza, e ele é sempre bem sucedido 4 A luz brilha na escuridão, para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos 5 Feliz aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente, e que dirige os seus negócios com honestidade 6 Quem é correto nunca fracassará, e será lembrado para sempre 7 Ele não tem medo de receber más notícias, a sua fé é forte, pois ele confia no Senhor 8 Ele não fica preocupado, nem tem medo, ele tem certeza de que os seus inimigos serão derrotados 9 Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre 10 Ele é poderoso e respeitado 10 Os maus veem isso e ficam com raiva, olham com ódio e se acabam 10 A esperança dos maus dá em nada